Fala minha gente, o final de semana tá chegando e assim são os dias, vamos dizer, mais propensos pra paquera. Então, tem um perfil por aí que tem essa missão de juntar corações, vamos dizer assim. Será que a galera conhece o Flagre Fipe? Vamos saber. Foi, atrapalhou a foto, atrapalhou a foto, atrapalhou a foto. Vem cá, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Mas quem aqui segue o Flagre Fipe? Eu. Ela foi esses dias. Tu saiu no Flagre? Foi. Vem cá, qual foi a repercussão depois que saiu no Flagre? Ninguém falou nada. Por que você tá rodando tanto? Ela quer sair. Não, não, não sai não. Tá, então vamos lá, quem não saiu ainda? Eu. Você não saiu? Sim. Você saiu há muito tempo? Sim. Qual foi a repercussão? Grave. Mais seguidor, galera comentando, como é que foi? Sim, mais seguidor, a galera comentando, só que eu já estou casada. Então, com alguém que ele conheceu no Flagre? Não. Ah, quer dizer que não funcionou? Não, não funcionou. Quem aqui segue o Flagre Fipe? Levanta a mão. Todo mundo segue. Deixa eu sentar aqui, faixa um pouquinho. Quem aqui já saiu no Flagre Fipe? Eita! Me diga, como é que foi a repercussão? Nossa, cheguei na sala, tava todo mundo comentando. Tu viu que tu saiu no Flagre e eu morta sem vergonha. Eles queriam saber se você tava solteira? Sim. E aí, tava? Não. Pior, né? Pois é. Mas e aí, como é que foi a repercussão na relação? Mais ou menos. Teve uma mini DR. Volta aqui. Alguém já mandou foto de alguém pro Flagre? Já mandei, de uma amiga minha. Tu mandou da amiga? Pra divulgar que ela tava solteira. Então você quis desencalhar um amigo? É. Pode dizer o nome dela? Não. E aí, tranquilo? Tudo bem com vocês? Já saíram no Flagre e Fipe? Deixa eu perguntar só um negócio a vocês. Quem aqui segue o Flagre e Fipe? Quem aqui já saiu no Flagre e Fipe? Eita! Me diga aí, como é que foi sair no Flagre? Qual foi a repercussão, assim? Foi legal. Mas desencalhou? Ah, meu Deus do céu. Mas e agora? Tá solteira? Tá namorando? Solteira. E aí, como é que foi? Joga aí seu arroba pra galera seguir. Joyce Souza. Então, pelo amor de Deus, Joyce Souza. Já saiu no Flagre e não rolou. Alguém já mandou foto de alguém pro Flagre? Já mandei da minha amiga, mas aí ela ficou namorado. Você é a segunda menina que disse que mandou foto de amiga pra tentar desencalhar. Isso é o quê? Uma parceria? É, ajuda a amiga, né? E você, tá encalhada ou desencalhada? Encalhada. É um movimento das encalhadas pra desencalhar. É, com certeza. Me ajudem, por favor. O meu arroba é Evelina Araújo, me ensinam. Tô pressando aí. Pronto. Já manda um direct, já vai uma conversinha. Tudo certo? Valeu. O apresentador desse humilde programa não faz parte do perfil Flagre e FIP. E depois de descobrir quem é que tá de boza e quem é que tá encalhado, tá na hora de saber o que rolou aqui na faculdade essa semana. Solta aí. A faculdade vai ganhar novos espaços de convivência. O curso de Arquitetura e Urbanismo lançou os projetos do Food Park e de uma praça que serão construídos no campus. Os trabalhos foram desenvolvidos pelos alunos do Laboratório Escola Elabore. A FIP sediou o primeiro encontro de Direito e Justiça. O evento trabalhou o tema Direito, Tecnologia e Informação. Foram três dias de atividades com palestras, oficinas e debates, recebendo convidados da FIP e de outras instituições. E começou a décima edição dos Jogos Internos FIP. O evento esportivo reúne alunos e egressos de vários cursos em disputas de futsal, vôlei, judô e basquete. A competição segue até a próxima terça-feira. Isso é tudo, mas antes de ir embora, só lembrando que é até o dia 22 de maio e estão abertas as inscrições para o vestibular FIP 2019.2. Acesse o nosso site e se inscreva. Neste domingo é Dia das Mães e a gente aproveita para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães aqui da FIP, alunas, professoras, colaboradoras, para as nossas mães em casa. Mãe, beijo, vocês são os amores das nossas vidas. Agora sou eu e fui embora, lembrando que para saber de tudo que rola aqui na faculdade é só acessar o portal FIP online e seguir nas redes sociais. Valeu, até a próxima. Tchau.